Logo depois do primeiro encontro, a Kani desiste da ideia de tentar ser mais madura e volta a agir normalmente E como agora eles estão namorando, ela pede pra andar de mãos dadas com ele E do jeito dele ele aceita E assim termina essa temporada Comentem o que acharam da cena e até o próximo vídeo